Pode dizer que o ambiente hoje, para os entes privados, na relação entre consumidor e empresas, ele é de total liberdade. E essa total liberdade implica em situações de sim ou não, simplesmente. Dificilmente um usuário, é impossível um usuário negociar o contrato que ele faz com uma empresa. Do tipo, o meu sistema operacional no meu computador. Quer dizer, se eu vou usar no meu telefone um Windows Phone, ou o Android, ou o iOS da Apple, ou qualquer uma das possibilidades existentes com menos volume no mercado, eu tenho que optar por aquele modelo ou recusar. Não tem como eu negociar o nível de adesão. Ele é, digamos assim, 8 ou 80. Então, o consumidor fica limitado no seu poder de escolha, porque ele tem que ou aceitar tudo, ou abrir mão de tudo. Então, quando você vai fazer um contrato com uma empresa de telefonia, você tem que fornecer todos os seus dados, ou não fazer o contrato com aquela empresa. Isso vale para cartão de crédito, bancos e diversos outros serviços que a gente tem necessidade de ter. E se você for ir parando para pensar, você vai ver que normalmente todas as empresas atuam com o mesmo modelo, um modelo muito semelhante. Então, você recusar uma empresa para o consumidor não é nenhuma garantia de que a outra empresa não vai fazer a mesma prática. Então, individualmente, tem uma limitação muito grande e as empresas se colocam num papel, num lugar muito confortável. Elas têm um papel de quase total liberdade para os seus interesses comerciais. E aí Obrigado.